A arma na minha cara, na minha cara. Gente, juro, peraí que eu vou mostrar pra vocês como foi minha reação. Olá, começa agora mais um boletim alfinetando. E nossa gente, testou uma sexta-feira até que bastante tranquila. No entanto, vocês sabem o Alex que foi eliminado lá da fazenda? Pois é, ele ainda tá em São Paulo, ao lado de Ruivinha. E nos stories da Amazonense, ele falou que tá doido pra conhecer Manaus comer um tambaqui, mas também conhecer o marginal da Compensa ou do Jorge Teixeira. Quem tá solteiro aqui quer um curumim lá de Manaus. Eu quero os curumim de Manaus, será que compensa ir pra Compensa, pra Jorge Teixeira? Me leva, irmão, eu quero. Essa é a melhor que o coroado, termina. Eu quero ter os curumim babado lá. Me leva, eu quero ir pra Teixeira e pra Compensa. Como é? Compensado? Compensa. Eu quero dançar o forró de galeroso. Galeroso. Corro de galeroso. Galeroso, que delícia! Eu quero, irmão, me leva! E aí, conhece algum amigo aí que esteja interessado, que toparia essa aventura com o Alex? Diz aí nos comentários ou já manda um direct pra ele, por mim tanto faz. E agora a gente troca de assunto pra falar também de um outro caso nacional. Você sabe quem é o Toquinho? O Toquinho, gente. Pois é, ele acabou sendo vítima de um assalto e bastante corajoso, numa atitude bastante de impulso. Ele saiu correndo dos bandidos e por pouco não levou um balaço nas costas. Uma tentativa de assalto na frente do meu prato. Gente, eu moro nesse bairro há cinco anos e nunca... Gente, nunca. Mas olha o que aconteceu. Olha a minha burralidade. Sempre quando eu peço o Uber, eu já entro direto, né? E dessa vez, pela minha gentil e boa pessoa, né? Um cara do iFood estava entregando, estava fazendo entrega no meu prédio. Porém, quando eu estava atravessando pra pegar o Uber do outro lado da rua, ele me pediu uma foto, o cara do iFood, e eu voltei e tirei uma foto com ele. Quando eu finalizei a foto, deu uma toqueira com cara de garoto e colocou a arma na minha cara. Na minha cara. Gente, juro, peraí, que eu vou mostrar pra vocês como foi a minha reação. A minha reação foi assim, ó. A arma tá aqui, que eu sou baixinha, né? A arma tá aqui, o cara do iFood estava do meu lado, e o rapaz estava comigo que estava do meu lado. Aqui, na minha frente. Então, o motocerevei, só colocou a arma na minha cara. E tipo, passa o cordão. Porque assim, eu não tinha entendido nada. O meu amigo que viu, eu tô com o meu cordão. E ele falou, só passa o cordão. Então, eu olhei pra arma, e olhei pro cara, olhei pra arma, e eu voltei, gritando. Ai! Eu sei o quanto eu fui errado. Essa minha reação poderia ter causado algo bem pior. Quanto pra mim, quanto pro cara do iFood, e quanto pro meu amigo que estava comigo também. Então, assim, não reage. Isso foi do meu corpo. Foi muito... É... Sabe quando dá aquele tique? Tipo, eu tô na frente do meu prédio, então eu vou conseguir entrar rápido no portão. Porque eu tava na frente do portão. Então, tipo... Eu acho que veio isso, e foi isso que aconteceu a minha reação. Mas não faço, não reage em assalto. Graças a Deus, não aconteceu o pior. Porque, como eu dei as costas pros bandidos, os bandidos poderiam ter atirado. Mas, Deus me deu um grande livramento. Pois é, Tokinho comentou nos stories que estava arrependido, que ele agiu sem pensar, e que ele não aconselha ninguém a reagir em assalto. E que, graças a Deus, ele está bem. Essa foi das notícias de hoje. Curte, comente, compartilhe. Até mais. Tchau, tchau.